Meninas, voltando com mais um vlog pra vocês. Ixi, eu sou o mesmo na minha cara. Tô aqui com a minha amiga, com a minha amiga, olha. A Jo, o marido dela lá atrás, o M, que ele disse que ia dormir. A filhota e a outra filhota que vem por aqui. A filha brincando com os pés. Agora aprendeu a pegar nos pés, pronto. E nós iremos jantar na praia, que se chama Marina de Grosseto. É mesmo. Né, amor? Se chama? É mesmo. E é bem pertinho, é o quê? 20 minutos, só quantas... Hora, amor? É uma hora e pouco. É uma hora e pouco. Gente, tudo aqui é longe. Tudo aqui é longe. Se você não perturbar, é uma hora e 15. Gente, o sol tá na minha cara. E meu amigo só rinde mesmo, porque o meu marido disse que se eu não perturbar, é o quê? Uma hora e 15, é? Bom, gente, ainda tamo na estrada. E já são oito e... Deixa eu ver aqui... Oito não, já são... Vai dar oito horas. E nós ainda tamo na estrada. E que horas que nós vamos chegar lá, vida? Você acha? Nove horas? É. Acho que às nove horas nós iremos chegar lá. Já ligamos pro restaurante, pra poder reservar, né? Vai que quando nós chega lá tá lotado. E então... É... É isso. Tamo na estrada ainda aqui. Ar bonito aqui. O outro ali lá atrás, olha. Dormindo. A Naira tomou o lindinho. Aqui é o marido. Bom, gente, finalmente chegamos. Vamos pra praia. E chegamos já. Estacionamos. E agora, vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Tchau.